Oi gente, eu sou o Flávio, sou um dos arquitetos da arquitetura e hoje eu estou aqui no Jardim Florença, na cidade de Luanda, para registrar esse diário de obra. Como vocês podem ver, desde o último diário de obra, vocês viram como que a fachada já evoluiu bastante, vocês estão vendo também que está chovendo, até minha câmera está dentro do meu carro, depois ela descer e dar continuidade. Mas vocês estão vendo aqui que a fachada basicamente já está pronta, eles começaram a colocar o porcelanato ali no volume do quarto, como vocês estão vendo, o piso, e começaram a passar massa acrílica também em volta da casa, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Já fizeram a grade também. Essa obra aqui foi um diário de obra que eu não fiz tão focado igual a outra lá embaixo, porque basicamente são a casa do mesmo tamanho, então os processos construtivos iam ser o mesmo. Então a gente fez isso para, eu estou demorando mais, eu demoro coisa de um mês, dois meses, um mês, não, dois meses não, eu demoro coisa de 15, 20 dias para fazer um diário de obra dessa casa aqui. Porque o processo dela e do outro basicamente é o mesmo, né? Vocês estão vendo também que as janelas já foram colocadas. Aqui na frente, na fachada, vocês podem ver que eu estou aqui no volume do quarto, na frente, né? Como vocês podem ver, já começaram a colocar os pisos no volume, como vocês estão vendo aqui. E aqui, vocês estão vendo que esse detalhe em 45 graus, certo? Esse detalhe aqui vai estar lá em cima no beral. Vocês lembram que todos os diários de obras que eu faço, a gente joga, a gente não faz volume à toa, né? Então todos os volumes que a gente faz, a gente tem uma utilidade para ele. Aqui no caso, é os canos da calha, está dentro dele, né? É interno. Ele aqui no caso, ele tem a paredinha de lajota, mas ele é opo. Ele tem os canos que descem e vai para a rua, certo? Então vocês estão vendo que a fachada praticamente já está quase pronta, né? Deixa eu rugir aqui. Vai girando, raro. Aqui na parte da garagem, então aqui na garagem também vocês podem ver que já foram colocadas as janelas, né? Aqui é uma janela maior, que é um tamanho tradicional, que a gente comentou com vocês no começo. Vocês lembram que a gente falou com a nossa cliente, ela queria a questão da ventilação no ambiente, né? Ela tinha medo que a janela fosse pequena e não fosse bem ventilada. Então vocês podem ver que a janela já foi instalada, né? Ela tem um peitoril de 30 centímetros apenas, por 2 de altura, né? Então vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho 1,88m. Ela está mais alto que eu, mas por questão do peitoril. Então essa parte aqui vai ficar com uma boa ventilação lá dentro, né? Fica bem ventilado. Só vou fechar aqui que o pessoal está lá dentro trabalhando. O som de lá não interferir aqui. Aqui tem um ralzinho de entrada. Vocês estão vendo aqui que tem esse volumezinho aqui, né? Esse aqui nós fizemos um ralzinho de entrada. Porque esse ral aqui, a gente ganha a abertura da porta de 80. Talvez ser dentro da sala, a gente jogou para fora da garagem. E a gente ganha essa abertura aqui, né? Ganhando mais espaço dentro da sala também. Aqui vocês podem ver, já foram feitos os muros também, né? Eu não sei se no último diário de obra já tinha essa parte do muro também. Aqui a parte da encanação. Pode vir aqui, Rá, mostrar, por favor. A parte da encanação aqui também, né? Para a calçada lá na rede de esgoto. Vocês estão vendo? Aqui vocês podem ver que ali vai ter uma calha, que é a do rufo. Vamos ver se você consegue mostrar ali, Rá. Dá para ver a latinha? É que está chovendo aqui. Não dá, né? Você pode ir daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui tem uma calha, vocês estão vendo? E daí o cano está aqui dentro também escondido, embutido. Que cai aqui, como vocês estão vendo. Então mostrando esse ralzinho aqui, vocês podem ver também que tem os pontos elétricos aqui nas lajes, né? Os pontos de iluminação. Entrando aqui na sala e na cozinha, é o mesmo ambiente... Pode chegar mais para cá. Então entrando aqui na sala e na cozinha, né? Você chega, entra, abre a porta. Tomada aqui, já acende a luz. A sala e a cozinha é o mesmo ambiente integrado, né? Eu já comentei com vocês, que é uma casa pequena, então é o mesmo ambiente integrado. Vocês podem ver que já tem uns pisos aqui também, né? Os meninos estão colocando ali. Vindo aqui para o fundo, então como eu comentei com vocês, sala, cozinha, mesmo ambiente integrado, bem profundo aqui. Lavanderia. Vocês podem ver que aqui na lavanderia, tem uns pontos hidráulicos já também, né? Vai ser do tanque, da máquina, então já está aqui. Toda a parte das janelas de blindex, vocês podem ver que já foram colocadas também. Aqui é um blindex um pouquinho escuro, vocês estão vendo? Para dar um pouco de privacidade, né? Mesmo que o blindex não tenha muita privacidade, mas um pouquinho escuro já é melhor que um todo branco mesmo, né? Que daí está do lado da rua para você ver. Entrando aqui, o pessoal está montando a argamassa, aqui cortando as peças de piso, né? Entrando aqui na parte íntima, tem o banheiro aqui que o pessoal está colocando nos pisos, né, Ezequiel? Aqui é o Ezequiel, o construtor. O outro é o Jonathan, né? Entra aqui rápido, só para você mostrar eles ali trabalhando, fazendo. Aqui é o Jonathan e o Ezequiel, os coros responsáveis pela obra. Saindo aqui do banheiro, a gente vem na frente, aqui no quarto da frente, né? Vocês podem ver que todo o quarto já foi passada a massa acrílica, né? Massa acrílica, massa corrida. Se não me engano, interno é massa corrida. Ezequiel, aqui interno é massa corrida, né? É massa corrida que passou aqui interno, né? Isso. É, aqui é a massa corrida e fora que é a massa acrílica, né? Aqui é o que é. É, interno é massa corrida e fora que é a massa acrílica. Eu sempre confundo nos vídeos e acabo trocando. Vindo aqui, pode vir, Rá? É. Vindo aqui para o quarto do fundo também, basicamente está igual o quarto da frente, né? Como vocês estão vendo. Pode vir para cá. Então, no geral mesmo, a parte da cobertura lá já foi toda feita também. A parte da cobertura, estrutura de madeira, telha, os rufos, as calhas também já foi feita. Basicamente, essa casa aqui só falta a parte da pintura e colocar o piso, né? Vocês podem ver que o contrapiso já foi feito, o concreto, como vocês estão vendo aqui no chão. Já foi feito. Então, basicamente, agora só falta a parte do piso mesmo e da pintura para a gente estar finalizando essa casa. Como vocês estão vendo?